Esta mensagem é para vocês, profissionais da saúde. Estamos passando por tempos muito difíceis. Aqueles tempos que jamais iríamos pensar que iria acontecer. Em meio a este caos, onde muitas pessoas estão sofrendo com o coronavírus, muitas pessoas estão perdendo pessoas tão especiais de suas famílias. Vocês estão aí, firmes e fortes. Vocês sempre saem de casa para o bem de todos. Muito obrigada por cuidarem tão bem de nós. Vocês são nossos troféus. Com vocês e Deus, iremos vencer esta batalha. Estou orando por todos nós. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Cheias de sentimentos, reconhecimento e gratidão, milhares de cartas como esta foram escritas por alunos sensibilizados com a situação que os profissionais da área da saúde estão enfrentando no combate ao novo coronavírus. Ainda por conta da pandemia, o conteúdo escolar continua sendo online, em casa e na rotina de atividades. Os estudantes da rede de educação adventista aqui na zona sul de São Paulo viram uma maneira de estar mais próximos de quem está na linha de frente. E a melhor forma que encontraram foi pelo modo tradicional, através da caneta e do papel. Thaís viu por meio desse gesto uma oportunidade de cuidar de quem cuida das pessoas. Eu espero que eles tenham sentido a alegria e que de alguma forma eu possa ter dado ânimo para eles, esperança, porque se para nós que estamos em casa está sendo difícil, eu fico tentando imaginar como deve estar sendo para eles que todos os dias arriscam a vida. A iniciativa faz parte do projeto Cartinhas aos Heróis, entregues aos mais de 5 mil profissionais que atuam no Instituto Central do Hospital das Clínicas, reservado somente a pacientes com a Covid-19. O projeto Cartinhas aos Heróis mostra a nossa preocupação como rede educacional de fazer um link entre os alunos que estão em casa e o que está acontecendo hoje na nossa realidade, nos hospitais, na realidade da saúde no nosso país. E para encorajar quem entra para a luta e dar alento àqueles que estão saindo do combate, a distribuição foi feita em dois dias nas trocas de plantão. Tudo aquela energia negativa, aquela coisa ruim, que toda a situação te traz, aquele desânimo, uma carta dessa te faz querer voltar e continuar lutando. Chegar aqui e receber uma carta assim, deixa a gente mais animado, deixa com uma renovação aí de um carinho e de uma importância que a gente está fazendo para a área da saúde. É um incentivo para o nosso dia, para a nossa vida, sabendo que as crianças, elas deixaram momentos da vida delas, momentos do dia a dia delas, se dedicando a isso. Então é fantástico a gente poder participar desse momento, fazendo uma ponte entre o aluno e o profissional que está colocando a sua vida aqui em risco. E é um momento de gratidão muito grande. Com certeza mudou o meu dia de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Em pouco tempo, palavras de carinho tocaram o coração e provocaram sorrisos, suspiros, emoção. Eu escrevi uma linda história. Ai, eu vou chorar. Para nós, todos vocês são heróis, que dedicaram suas vidas, deixaram muitas vezes suas famílias, passaram horas e horas sem dormir, trabalhando sem parar. Que Deus os abençoe sempre.